Olá, hoje é terça-feira, 15 de novembro de 2022, leitura bíblica, Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 6 e 13 a 16. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito do que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé livrou Enoque de morrer, pois ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. Todas essas pessoas morreram cheias de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e as reconheceram. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não pensaram em voltar para a terra de onde saíram. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, procuraram a pátria melhor, a pátria celeste. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para sacrificar o seu único filho. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus podia ressuscitar Isaac. E pode-se dizer que Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Isaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante três meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo dos prazeres do pecado. Achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Sem obstáculos impossíveis Liderei uma visita de estudos a uma pista de obstáculos. Instruímos os alunos a usarem equipamentos de segurança e fazerem a escalada. Os primeiros incentivaram os seguintes a confiar nos cintos e sem olhar para baixo. Uma das alunas olhou para a parede alta enquanto os afivelávamos. Não consigo fazer isso, disse ela. Asegurando-se sobre a força dos seus equipamentos profissionais, nós a encorajamos e aplaudimos quando ela venceu os obstáculos. Ao enfrentarmos problemas quase impossíveis de vencer, os medos e inseguranças podem causar dúvidas. A garantia do imutável poder, bondade e fidelidade de Deus cria em nós uma couraça de confiança. Essa confiança alimentou a coragem dos santos do Antigo Testamento e demonstraram que a sua fé supera a nossa necessidade de conhecer todos os detalhes do plano de Deus. Convictos, buscamos a Deus, muitas vezes sentindo-nos sós quando confiamos nele. Sabendo que as aprovações são temporárias, podemos ajustar a maneira como abordamos os nossos desafios, vendo as circunstâncias sob as perspectivas eternas. Focar nas dificuldades pode nos impedir de crer que Deus nos sustentará. Mas, sabendo que Ele está conosco, podemos vencer nossas incertezas pela fé, pois confiamos em Deus para nos ajudar a superar os obstáculos que pareciam impossíveis. Como você se sente ao realizar algo que achar impossível conseguir? Pai, obrigado por seres o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ao enfrentarmos obstáculos, dependemos da Tua força e não da nossa. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu dia.